Música 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 A gente vai ver com as mãos, e a gente vai ver com as mãos. Amém. 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 Mãe m'nêndo háan, jutei te tém hê, mêdei kãumí aos, rab te caim hê Sonu mil si te tém, tu adi ke jode vê, ikdei posi te nusadhi lode vê Ikdei posi te nusadhi lode vê, ikdei posi te nusadhi lode vê Te nusangtaan dhi rai na thôđe vê, ikdei posi te nusadhi lode vê Ikdei posi te nusadhi lode vê, ikdei posi te nusadhi lode vê Mãe m'nêndo háan, jutei te nusadhi lode vê, ikdei posi te nusadhi lode vê